Bom dia a todos, eu queria em primeiro lugar saudar meus companheiros aqui da mesa, o professor da UFRJ, o professor Sandra Azevedo, o professor Pinguele, queria saudar o professor Aragão, aqui representando o Inmetro, o professor Canedo representando a UFRJ e os especialistas nessa área. A questão dos recursos hídricos há muito tempo vem sendo tratada pela Academia Brasileira de Ciências como uma questão estratégica para o país. E eu já coordeno esse grupo de gestão de recursos hídricos da Academia Brasileira de Ciências há cerca de cinco anos. A ideia é reunir os especialistas na área de recursos hídricos, que sejam membros da academia ou não, mas que sejam especialistas reconhecidos no Brasil e no exterior, para que a academia possa contribuir com diagnósticos, com análises, com projetos, com ações e com ideias principalmente para a sociedade e também para os governos, porque uma das nossas funções como acadêmicos, sejamos nós membros ou não da academia, é contribuir para que os governos possam desenvolver cada vez mais a tecnologia, cada vez mais as possibilidades de melhorar a qualidade de vida da população. Nós sabemos todos que a água é um bem comum, é fundamental para a vida dos seres humanos e para todas as atividades humanas, mas também a água faz funcionar o planeta, todos os ciclos biogeoquímicos, os ciclos biológicos são impulsionados pela presença de água e por suas importantes qualidades físicas, químicas e biológicas. O planeta Terra é o único do sistema solar que tem água nas formas físicas, na forma sólida, líquida e gasosa, o que interessa para o homem, evidentemente, a água na forma líquida. Essa interação dos ciclos atmosféricos, superficiais e subterrâneos da água é extremamente importante e, portanto, o estudo e o desenvolvimento de trabalhos sobre recursos hídricos é fundamental estratégico para o país. No âmbito desse trabalho, nós reunimos aqui um conjunto grande de especialistas que puderam contribuir para este volume que foi publicado recentemente, Problemas, Desafios e Estratégias para o Futuro Recursos Hídricos no Brasil. Então, temos aqui um conjunto de informações, diagnósticos e novas ideias para que possamos, a partir daqui, oferecer às autoridades, ao sistema público, à população em geral, àqueles que se dedicam ao problema de recursos hídricos, os principais insumos de conhecimento que são fundamentais. É fundamental, no caso do Brasil, que o conhecimento científico acumulado seja, que é muito grande nas universidades, nos institutos de pesquisa, que ele seja utilizado pelo governo para que possa, a partir daí, desenvolver novos e incisivos patamares de gestão. É fundamental e, portanto, a nossa principal ambição num projeto desse tipo foi que possamos, pudemos contribuir. Dado esse contexto, em novembro do ano passado, reunimos 15 especialistas convidados, um grupo que eu coordenei no Instituto de Botânica da USP, em São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro, no qual se discutiram, se fez o diagnóstico da crise e, a partir daí, se discutiu quais seriam as principais ações a oferecer aos governos, especialmente aos governos de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, face à crise hídrica. Porque nós sabemos que a crise é muito mais ampla do ponto de vista ecológico, econômico social do que ela aparenta. Não se trata somente de uma crise de abastecimento de água para a população. Isso é um dos componentes da crise. Há muitos outros componentes, como, por exemplo, a produção de energia, cujo especialista o professor Pingeli vai falar. Há componentes do ciclo hidrológico e que interferem no funcionamento dos sistemas, como o professor Canedo vai falar. Há problemas de saúde pública de enorme complexidade, como vai ser apresentado pela professora Sandra Azevedo. Então, nós procuramos, nesse documento que chamamos a Carta de São Paulo, oferecer aos governos um panorama geral sintético do problema que envolveu, então, o diagnóstico, o prognóstico e as ações necessárias para que os governos pudessem tomar atitudes. As principais sínteses poderão ser apresentadas no decorrer do painel, mas tem dois problemas fundamentais que esse grupo abordou. O primeiro é que é necessário uma mudança drástica na governança da água. A governança da água no Brasil sempre foi ligada a uma abundância de água. Hoje, nós estamos vivendo um novo processo com escassez hídrica e, evidentemente, essa escassez hídrica, ela resulta em todos esses vastos gama de problemas que nós abordamos. Num estado como São Paulo, ela se agrava ainda mais, porque São Paulo depende fundamentalmente de recursos hídricos para a sua economia e para a sua população. São Paulo tem uma população do tamanho da Argentina, 42 milhões. São Paulo é o maior produtor do mundo de suco de laranja, o maior produtor de ovos do mundo e um grande produtor de soja, enfim, de alimentos. São Paulo tem a hidrovia do Tietê, que fechou em agosto por problemas da crise hídrica e, só ao fechar a hidrovia, se despediram 5 mil pessoas. Então, a crise hídrica tem contornos e componentes muito complexos e atinge muitos setores da sociedade. Para fechar rapidamente a questão e passar a palavra aos meus ilustres colegas, eu queria dizer que há bancos que estão extremamente preocupados com a crise hídrica porque, se a indústria começar a diminuir a sua produção e diminuir a sua capacidade de produção, eles precisam rever a carteira de investimento nessas indústrias. Então, a crise está tomando contornos econômicos extremamente graves. A questão da saúde pública, como vai ser abordada pela professora Sandra também, é muito grave. E a questão da energia, a matriz energética brasileira depende 80% de água e transformar, produzir energia a partir de termoelétricas traz outra complexidade também. Enfim, esses são os assuntos que foram abordados por esse grupo de estudo. A Carta de São Paulo está à disposição. Ela será entregue aos governadores de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, acho que já foi entregue, inclusive, aos secretários dos Estados de Recursos Rídicos. De modo que a nossa intenção aqui, com esta roda de imprensa, com esta abertura para a imprensa, é divulgar fundamentalmente esses problemas. E um ponto muito importante, que também foi mencionado na Carta de São Paulo como fundamental. A transparência na informação é fundamental. Os governos precisam ser brutalmente transparentes para a população, para que a população compreenda a gravidade da crise e possa, inclusive, participar. Sem a mobilização da população, a tecnologia não vai só, não vai conseguir resolver o problema. Portanto, nós temos que ampliar a capacidade de informação dos governos e para a população em geral. E, por outro lado, a questão da educação. A população tem que ser educada de que nós estamos vivendo um período de escassez, do qual não temos ainda informação suficiente e quanto tempo ele durará. Não será de um verão, não será de uma época climatológica, mas poderemos ter uma crise mais prolongada. Essa crise também não é só de quantidade, é de qualidade da água. Qualidade e quantidade da água estão sempre juntas e são importantíssimas para a saúde humana. Portanto, é também um outro componente. A população precisa saber que qualidade da água é fundamental, que a saúde humana depende da qualidade da água e temos efeitos indiretos dessa qualidade da água na saúde humana. Então, acho que isso era a síntese que eu gostaria que iria fazer aqui e passar a palavra para os nossos colegas, principalmente iniciando com o professor Pinguele, sobre os problemas relacionados da crise da água e da crise hídrica com a energia. Muito obrigado, Tundiz. É um prazer atender esse convite da Academia Brasileira de Ciência, da qual tenho a honra de ser membro. O problema da geração elétrica brasileira repousa sobre o uso da hidroeletricidade. Para vocês terem uma ideia, em situação normal, nos últimos anos, a geração hidrelétrica ficava na ordem de 80% do total. Atualmente, ela está na faixa de 70%. O que completa essa geração é da ordem de 3% de nucleares eólicas e, daí em diante, termoelétricas, algumas à biomassa, utilizando bagaço de cana e uma variedade, onde predominam usinas a gás natural, mas inclui-se também usinas a carvão, usinas a óleo combustível e até usinas a óleo diesel. Essa geração termoelétrica é extremamente cara. Nós temos de pagar na conta de luz esse acréscimo e poluente. Ela contribui, inclusive, para o aquecimento global do planeta, emitindo gases para a atmosfera. A nossa situação é extremamente grave. Os reservatórios maiores que ficam na região sudeste e centro-oeste estão com um nível médio de água que chegou à ordem de 17%. Já não há como esses reservatórios voltarem a um nível normal para o fim do período úmido em que nós estamos, até abril. Há muito tempo que há uma tendência de esvaziamento progressivo desse reservatório, no sentido de não atingirem um nível confortável para garantir a geração elétrica ao longo de todo o ano. Nos últimos três anos, pelo menos, se nós observarmos as curvas, a melhor forma de fazê-lo é pegar o volume de água dos reservatórios, transformá-lo em energia gerada, porque a água atraída pela gravidade é que vai gerar a energia elétrica, ao fim das contas, e dividir pelo consumo de energia a cada mês, a cada período de tempo que se convencione, e acompanharmos essas curvas, elas têm sido decrescentes, já de alguns anos. Infelizmente, não se tomaram providências para economizar água, antecipando a geração termoelétrica, que é a disponível. Temos alternativas no reator nuclear, um sendo construído, mas ele está com a obra atrasada e não funcionará tão cedo. Temos um fato positivo, o crescimento da energia eólica no Brasil, foi muito significativo nos últimos anos, e o seu custo caiu muito. Para vocês terem uma ideia, a geração elétrica em Belo Monte, que está sendo construída, uma hidrelétrica grande, está prevista sair ao custo de R$ 70,00 um megawatt-hora, redondos, aproximados. Uma termoelétrica, gás natural, gera R$ 150,00 um megawatt-hora. E as eólicas chegaram a esse preço. Elas caíram de preço, eram muito mais caras, e hoje as eólicas estão empatando com as usinas a garra natural. O parque de eólica cresceu, mas ainda é pequeno. Mas, para completar os nossos problemas, temos muitas usinas eólicas sem conexão à rede. Houve um descompasso entre a construção das usinas e a expansão da rede. A rede de energia elétrica no Brasil aumentou significativamente ao longo dos anos. Ela é razoável. Temos conexão do norte ao sul do país, que permite transferência de energia, quando há energia em algum local e falta em outro. Isto é bom, mas ainda assim não é suficiente. Podemos dizer que o risco de uma crise de energia elétrica mais profunda esse ano é muito elevado. O governo calculou em 7%. Ele era da ordem de 4%, passou para 7%, o que é um aumento significativo. Mas esse é um número abstrato. Quando olhamos a evolução dos reservatórios, que estão lá em um nível muito baixo, o regime de chuvas, como está ocorrendo, abaixo da média histórica, prevemos um ano muito difícil. E pior, até agora não há uma política deliberada, embora tenha havido algumas ações de economia de energia. As chamadas bandeiras tarifárias que alertam o consumidor para a situação da disponibilidade de energia é um passo, mas não há na população um alerta para economizar energia. Sem prejuízo do conforto, é possível reduzir muito o consumo. Por exemplo, usamos frequentemente, habitualmente, equipamento de ar refrigerado em temperatura muito baixa. Seria possível limitar essa temperatura. Um exemplo claro, se nós tivermos uma temperatura elevada no meio exterior de 30 graus, 30 graus é uma temperatura que, em geral, leva a uso do ar refrigerado. Mas se você calibrar o seu equipamento para uma temperatura de 20 graus, você está precisando de uma diferença de 30 para 20, 10 graus, que vai implicar num consumo de energia proporcional. O famoso MC Delta T que a gente estuda na escola, o Delta T. Se eu usar em 25 graus, que é confortável, até melhor, às vezes depende de cada um, mas 25 graus é uma temperatura confortável. Você precisa de 30 para 5 a redução. Significa que o MC Delta T vai ser a metade. Você está gastando metade da energia do que se você puser a 20 graus. Mas o usual é botar a 20 graus. Tanto é que quando você entra num ambiente refrigerado, você sente. O que pode nem ser bom para a saúde, depois sai e vai para o quente de volta. Isso é um mero exemplo. Nós estamos, de um lado, numa situação favorável, porque a indústria não opera a todo vapor. Nossa atividade econômica é baixa. Por outro lado, em sentido contrário, um fato positivo, a chamada nova classe média, que é um eufemismo. Na realidade, são pessoas que melhoraram um pouquinho de vida e passaram a entrar no mercado de equipamentos eletrodomésticos, por exemplo, financiados. E essa parte da população também utiliza agora algumas pessoas, o ar refrigerado, ainda que tenha que pagar uma conta de luz salgada no verão intenso que nós estamos tendo. Então, aí, o quadro é esse. Deveria ter medidas de incentivo à economia de energia, por mecanismos variados. Não precisa chegar a ponto de 2001, aonde a determinação do governo era as famílias tinham de reduzir de 20% o seu consumo, sob ameaça de corte da energia. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto, que é muito drástico uma família ser ameaçada de ficar no escuro, sem geladeira, com crianças e idosos. Isso daí não é o caso. Mas há medidas possíveis. Se nós não tomarmos essa medida, seremos forçados a medidas mais drásticas ainda, num tempo adiante. Há uma discussão enorme sobre o componente de mudança do clima que poderia estar contida na nossa situação. Temos, com dois anos seguidos, de regime hídrico desfavorável. Mas isso já aconteceu no passado. Na década de 50, houve dois anos consecutivos de um regime hídrico pior do que esse que nós estamos sofrendo. Então, essa é uma discussão que os cientistas têm que fazer mesmo, para ver os sinais da mudança climática. Isso não é trivial. O fato concreto é que, esse ano, não teremos, provavelmente, como chegar ao nível razoável desses reservatórios e vamos passar o ano inteiro dependendo da termoeletricidade, que é ineficiente. As nossas usinas foram pensadas, usinas térmicas, para ficarem desligadas e serem ligadas eventualmente. E elas estão já, o ano passado e esse, ligadas o tempo todo. Mas são um exército brancalione. Uma é magra alta, a outra é gorda baixa, a outra é comprida, a outra é curta. São usinas fora de um estándar técnico. Já é disponível no mundo, mas que nós não adotamos, para serem mais baratas. Barata no investimento, mas cara na energia gerada. E nós já estamos pagando por isso. Eu acho que é o que eu poderia dar sobre a questão das hidrelétricas. Miguel, eu queria agora passar a palavra ao professor Varen, que acabou de chegar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor Tundice. Bom, peço desculpas. O trânsito nessa cidade está complicado, calor, falta de água, mas tento de ficar calmo, como disse. Bom, então, o tema para eu apresentar, estou controlando aqui o meu tempo, é a relação a mudanças climáticas, mas talvez não tanto falar das proyeções futuras, dos cenários do IPCC, mas talvez um pouco do que está acontecendo na atualidade, que já aconteceu no passado e que, possivelmente, continua acontecendo no futuro. Ou seja, temos dois aspectos. A anomalía climática é falta de chuva e o impacto associado a essa falta de chuva é a seca. E a mistura da seca com as atividades humanas, no sentido de excesivo uso de água ou um péssimo gerenciamento do recurso hídrico, gera os problemas que acontecieron em Barcelona, ainda continua acontecendo na Austrália e na Califórnia e que está começando a acontecer no Brasil. Ou seja, por exemplo, rodízio e esse tipo de coisas é algo que vocês não esperariam como uma consequência directa da mudança climática, é apenas uma consequência indirecta. Ou seja, se não tem um bom gerenciamento, qualquer falta de água vai gerar uma catástrofe. E nós temos a experiência de 2001 e depois de 2001, 13 anos depois aconteceu de novo, significa que não aprendemos nada de 2001. E talvez daqui aconteça uns 10 anos mais, vamos ver se aprendemos alguma coisa de 2014. A causa principal da chuva na região sudeste é um fenômeno meteorológico chamado a zona de convergência do Atlântico Sur. Esse fenômeno normalmente começa a aparecer assim tímidamente em novembro, dezembro e enero são os mais activos, fevereiro começa a caer. Em 2014, esse fenômeno foi observado, desculpe, em 2013 foi observado, talvez em dezembro, o último evento de zona de convergência intenso. Em janeiro não aconteceu, em 2014 as chuvas foram menos da metade do normal, fevereiro, e agora já em 2015, esse evento se apresentou um pouquinho fraco em fevereiro. Por isso que está começando a chover um pouco, o que não significa que fevereiro vai ser tão chuvoso como normal. Ao contrário, por um lado, nós temos aquele efecto esponja, por exemplo, das represas, que o volumen morto está aí presente e qualquer chuvinha vai servir únicamente para poder encher o volumen morto, seja algo que eu coloco para jornalistas ou cheque especial. Estamos no negativo. Qualquer chuvinha vai fazer a conta menos negativa, mas ainda está no negativo. Teria que chover pelo menos 50% acima do normal nesta estação chuvosa que já estamos iniciando para diminuição, para poder falar disso. Então, quando se toca o assunto de mudanças climáticas, há diversas teorias. Alguém que fala que o desmatamento da Amazônia é responsável pela seca de São Paulo. Em certa forma, isso não é verdade 100%, porque a chuva de São Paulo não vem exclusivamente da Amazônia. Tem as frentes frias do sul, que são talvez mais importantes. Porém, se uno fala que a Amazônia não é importante na chuva de São Paulo, outro grupo pode dizer ué, então a Amazônia não é importante, podemos desmatar tudo. Então, ter um pouco de cuidado como colocar isso. Outras causas que têm que ver com ciclos solares cada 11 anos, tem pessoas que já estão falando que na próxima vai ser em 2019, 24. Não sei que metodologias usam, talvez o oráculo e o bola de cristal para poder saber, mas em tempos como este, talvez o principal é pensar que os cenários dos grupos que trabalham com o IPCC mostram para o futuro são cenários onde as secas como estas poderiam ser mais frequentes e mais comuns. É claro que existe um certo grado de incerteza, tudo tem incerteza, previsão de záfra da conave também tem incerteza, previsão do dólar ou do preço do barril de petróleo também tem incerteza, só que eles nunca mencionam isso, climatologistas nos mencionamos incertezas. Então, situações como esta podem se repetir no futuro em termos de redução de chuvas, mas com um bom gerenciamento coisas que podemos dizer, que eventos como esses podem acontecer mais frequentes no São Paulo mas em outras regiões do mundo e que aí, como uma contribuição humana para poder adaptar, porque a palavra de adaptação é justamente tentar se preparar para esses eventos extremos. então, se chegasse a acontecer aquela obra da transposição do Paraíba do Sul, por exemplo, bem feita com uma empreitera honesta 100%, talvez quando outra seca aconteça no futuro o sufoco não seja tão grande como o atual. Ou seja, climatologistas sempre gostamos de aprender do passado para poder entender o presente e depois proyectar o futuro, que é um pouco a mudança de clima. O Pedro sabe disso, nós estudiamos paleoclimas do passado para ver o que aconteceu 8 mil, 10 mil anos no passado, como que isso se reflete no presente e com todo esse entendimento e para o futuro. Então, mudança de clima pode ser algo que, em certa forma, no longo prazo, pode ajudar a entender que fenômenos como esses podam ser mais comuns. Mas, dizer que este evento já é um indicador de mudança de clima, é consequência das atividades humanas, é um pouco temerário. um evento isolado não pode ser atribuído a um processo de longo prazo. Se esta seca continua por cinco anos, por exemplo, aí podemos dizer o clima já mudou e temos que ver o que acontece, porque quando a cantaeira chove menos, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, chove mais. Tem um certo dipolo aí que precisa ser estudiado. mas, bom, quise colocar um pouco essas ideias, não deu tempo muito de pensar, saí de cachoeira às seis da manhã, cheguei aqui quase a meio-dia, mas eu acho que mais ou menos a ideia desta coletiva de prensa é mostrar ou falar que existem evidências de que este fenômeno não é associado ao desmatamento da Amazônia e também não é um indicador de que o clima já mudou. Temos que esperar outros fenômenos. A causa é variabilidade natural do clima. Porém, essa variabilidade natural do clima pode ser alterada com a acção humana através dos gases de efeito de estufa. Mas isso é algo que ainda está sendo estudiado pelos diferentes grupos do mundo. Bom, então, com isso acho que já é suficiente. Obrigado.